Não precisa mudar Ou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Numa cama pequena Te faço um poema Te cubro de amor Então você adorrece Meu coração me obrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adorrece Meu coração me obrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus efeitos Seu ciúme, suas caras Pra quem mudar elas Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Numa cama pequena Te faço um poema E te cubro de amor Então você adorrece Então você adorrece Meu coração me obrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adorrece Meu coração me obrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Numa cama pequena Te faço um poema Te cubro de amor Então você adorrece Meu coração me obrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adorrece Meu coração me obrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Somos a luz da cidade sóbria Somos o sonho de ser pátria igual Somos beleza infinita De perto a normal Somos capoeira de mestre forte Somos escolhidos da sorte Somos tambores ricos de fé Somos o universo de bem maior Somos o amor e seus aliados Somos filhos dos encantados Salvador, Bahia, território africano Baiano sou eu É você, somos nós Uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo Que a gente é nordeste Cava da peste Sadaí, batucador Quem foi seu mestre? Capoeira Se plante Lá vem rasteira Pé de ladeira Preciso da fé No senhor do bom fim Pra mim Pra você Pra mim Um chinelo de couro Uma bata, uma bênção Mais cinquenta centavos Aumento o som Africa ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem De tanta fé Do canto candomblé Gente Africa ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem De tanta fé Do canto candomblé Ei! Salvador, meu amor Bahia, território africano, baiano sou eu É você, somos nós, uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste Cavada peste, sadaíba, educador Quem foi seu mestre? Capoeira, cipante, lá vem rasteira Pé de ladeira, preciso da fé É um senhor do bom fim, pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma data, uma bênção Mais cinquenta centavos de sol Vem! África, ioiô, ioiô, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto candomblé Ê! África, ioiô, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto candomblé Ê! África, ioiô, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto candomblé África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto candomblé Oh, já C'est que tem, c'est point Hum! Amplo a raiz Uma Damn Obrigado! Eu vou, espalhando bem por aí Cantando eu vou, espantando mal Cantando eu vou, espalhando bem por aí Cantando eu vou, espantando mal daqui Cada palavra bonita que você diz Sua vida se torna mais bela A cada pessoa pra quem sorrir O dia se alegra pra ela Pra você, pra mim A sua grandeza é todo amor dentro de você Enfrentar a fraqueza Faz ela desaparecer Cantando eu vou, espalhando bem por aí Cantando eu vou, espantando mal Cantando eu vou, espalhando bem por aí Cantando eu vou, espantando mal daqui Cantando eu vou, espantando mal daqui Cada palavra bonita que você não diz Diga Cada pessoa pra quem você não sorrir Sorria pra ela Pra ela Pra você, pra mim A sua grandeza é todo amor dentro de você Enfrentar a fraqueza Faz ela desaparecer Cantando eu vou, espalhando bem por aí Cantando eu vou, espantando mal Cantando eu vou, espantando mal daqui Cantando eu vou, espantando mal daqui Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dei a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Bora! Bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar E vamos viajar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dei a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Canta! Bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Bem que podia acreditar Bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente E vamos viajar E vai viajar pra gente Vamos viajar A gente tá o quê? Se vocês só é nenhuma volta Eita porra E balançar, ficar à vontade fazer o que vocês quiserem Vamos lá? Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala, Patinho Com aquele carinho gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala, Patinho Com aquele carinho gostoso O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Vocês são muito lindos Porque ela sabe como é Um olhar pra conseguir tudo o que quer Dessa vez não tem conversa, não Ela não quer saber, não Vai subir, vai subir, vai subir Joga! Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso! Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso! O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido O que ela tem que eu fico doido, eu fico doido Chega devagar no ouvido dela Gostoso! Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Na lá baixinha Aquele carinho Vocês são muito lindos, Bruno Outra noite sem você Outra vez sem ombro pra recostar Outra noite sem dormir Menos uma chance pra sonhar Outra noite sem você Outra vez sem ombro pra recostar Outra noite sem dormir Menos uma chance pra sonhar Fecha os olhos Fecha os olhos, me concentro Talvez o pensamento me mostre um filme seu Te veja feliz Te veja feliz Pra me tirar a saudade E aliviar a dor Que iria estar perto de você Ouvir suas histórias de princesa Ouvi suas histórias de princesa Vê o teu sorriso de menina E sentir E sentir tua pureza Te aconselhar como amigo Te livrar do perigo Te deseja sorte Te abraça forte Te abraça forte Faz tempo que eu não vejo sol E aí? Faz tempo que eu não sou Seu namorado Seu namorado amor Tô sem saber o que fazer Queria ficar com você Se for pra enlouquecer Que seja do Seu lado Seu namorado Outra noite sem você Outra vez sem ombro Pra recostar Outra noite sem dormir Menos uma chance pra sonhar Outra noite sem você Outra vez sem ombro Pra recostar Outra noite sem dormir Menos uma chance pra sonhar Feche os olhos Me concentro Talvez o pensamento Me mostre o filme seu Te veja feliz Te veja cantando Pra me tirar a saudade E aliviar a dor Queria estar perto De você Ouvir suas histórias De princesa Ver o teu sorriso De menina E sentir tua pureza Te aconselhar Como amigo Te livrar do perigo Te desejo Te desejo a sorte Te abraça forte Te dizer O quê? Faz tempo que eu não vejo o sol Faz tempo que eu ando só Faz tempo que eu não sou seu namorado Amor Tô sem saber o que fazer Queria ficar com você Queria ficar com você Se for pra enlouquecer Que seja do seu lado O próximo O próximo O próximo Ana Gabriela Bravo! A Nós A professora Amor Só estou sentindo a falta do teu calor Ei, venha pra cá Esquece tudo e me deixa com sede te amar De vez em quando eu posso ser ator E um pouquinho te enganar Pra não ficar sentindo tanta dor E eu também poder te machucar Vem, 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 sou seu amigo Vem, fica comigo só De vez em quando eu fico só Pra variar, joga Oh, 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 oh Ah Só quem lembra, só quem lembra baixinho Só, só Estou sentindo Ei, cheia pra cá Esquece tudo e me deixa com sede De vez em quando De vez em quando eu posso ser Infelizante Pra não ficar sentindo tanta dor E eu também poder te machucar Vem, vem Vem, sou seu amigo Vem, fica comigo Só De vez em quando eu fico só Pra variar Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora diz quem não me amou, que não me sufocou e quer me deixar Até pensei em me perder Pode pular, pode pular Você me disse que não vai preta, preta, preta Até que ponto eu sou feliz se eu não tenho em você Até pra conversar, você machuca o coração Você me traz desilusão, mas meu surpreto faz Agora eu choro pra viver esse, ter o seu amor, se ter o seu querer E pra cabeça respirar, eu fico na viagem Cadê? Cadê? Vai! Você me disse que não vai preta, preta, preta Você me disse que não vai preta, preta, preta Você me disse que não vai preta, preta, preta E os braços, e os braços? Até que ponto eu sou feliz Não tenho você pra conversar Você machuca o coração Você me dá desilusão A mesma tempo faz Agora eu choro pra viver Sem ter o seu amor, sem ter o seu querer E na cabeça respira Eu fico na viagem Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Oh, preta Meu coração esse dia chorou Com saudade de você E você nem ligou, despreocupou Ignorou, nem quis saber Nem nada não, sacana Eu não sou um Eu não sou um Eu não sou um Eu não sou um Obrigado Muito obrigado feios, gostosos, amores infinitos de minha vida A nossa química batendo, o nosso amor a conhecer Se tem alguém que te quer bem Cola meu corpo com você, ser personagem do prazer Macaco, pula, pula, macaco, macaco, pula No círculo, cadê? Círculo, círculo, círculo É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química batendo, o nosso amor a conhecer Se tem alguém que te quer bem Cola meu corpo com você, ser personagem do prazer Ô simbis, bora, 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 bora E a lua, a lua, a lua Vamos sorrir pra lua e perceber que ela corre com você Não custa perceber que ela pode nos guiar Vem cá 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 É tão maravilhoso que eu sou amor Final, original Final, original Final, original Ciclo, ciclo Salvador, Na Bahia O povo com as sete obras do cadastro Som de tambor da África Fala, grita, percussão Bem! Olá, olá! Se, 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 como? Hey! Boa! 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 E aí? Domingo, rua 15 Festa do que zumba lá na casa de mãe Ouço, Malaicara, ouço, Malaicara Cheiro de feijão e de pipoca do ar Ninguém sem bater o pé no chão ao som da música Música Ninguém sensível à pulsação Pula! Pula! Vai! Boa! 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 Música Música Ninguém insensível à pulsação da tua casa Música Ninguém sem bater o pé no chão ao som da música Ninguém insensível à pulsação da tua casa Música 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 Vuuu, que eu te disse? Vuuu, que eu te falei de não querer alteração Vim da liberdade abraçar a federação Se suba a ladeira, tô na cruz da refeição Passo lá no vale das pedrinhas pra viver Pra viver Vuuu, que eu te falei que era Barris e a maçã Viva de pivete, tem tempero do Uruguai Olhos alagados da gamboa, tabuão Vai no Santo Antônio, pé de passe, a gente vai A gente vai É agora Vuuu, que eu te falei que era Barril, era Viola, mas a hora Subiu Vuuu, que eu te falei de não querer alteração Vim da liberdade abraçar a federação Se suba a ladeira, tô na cruz da refeição Passo lá no vale das pedrinhas pra viver Alô, Valdeste de Amaralina, dá-lhe ver Vuuu, que eu te falei que era Barris e a maçã Viva de pivete, tem tempero do Uruguai Olhos alagados da gamboa, tabuão Vai no Santo Antônio, pé de passe, a gente vai A gente vai A gente vai Se liga aí Vuuu, que eu te falei que era Barril, era Viola, sai daí, sai daí, sai daí Oba, 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 ê, é Rúor Oba, oba, ê, Rúor Piripiri, piripiro, faça uma teste Pego da Ribeira, relógio de São Pedro Pente pra barra, pente pra lê, pipiro, pipoca Que porra é essa? Bola de beijo com moral Todo mundo junto, brincamos carnaval Todo mundo igual, coro de tambor Todo mundo junto, meu boneco recolou Soteropolitanos, Salvador Fulgo que eu te falei Que era barriga, era viola Mas a hora subiu Vai! Oba, oba, ê, a, iá Oba, oba, ê, a, iá Salvador, Bahia! Oba, oba, ê, a, iá Oba, oba, ê, a, iá Oba, 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 ê, a, iá Soteropolitanos, Salvador A gente tem um monte de música de oba Agradecer Oba, 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 é Agradecer Oba, 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 é Agradecer Oba, 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 é Essa é a hora de pular Foi amar Um banho de má Bate na cabeça Diferente Maluca e feitado no dedo Frifertura Beijo na brasa Uma cor Saio contente Do cabelo da menina Tem na cor Patatata Mãe de má Bate na cabeça Diferente Maluca e feitado no dedo Frifertura Beijo na brasa Uma cor Saio contente Do cabelo da menina Tem na cor Patatata Pacatata A checa, lavar, vencer Pra curar, tambor pra agradecer Boiá pra cantar, seguir processão Viver o fogo de fé A checa, lavar, vencer Pra curar, agradecer Agradecer Boa, boa, ou vem? 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 Boa, boa, ou vem? Agradecer Boa, boa, ou vem? Agradecer Boa, boa, ou vem? Agradecer Boa, boa, ou vem? Feliz, feliz Boa, boa, ou vem? Agradecer Boa, boa, ou vem? Agradecer Boa, boa, ou vem? Agradecer Boa, boa, ou vem? Vida me encontra em você Eu sei devo merecer Acho que vida gosta de mim Você me leva a cantar Faz alma e passear É tudo tão nosso amor Você me namora feliz Tão bom se sentir assim Vida de amor pra tudo é você Lugar de sempre voltar Livro de mil vezes ler A cada verso um novo sorriso Tento fazer jus Vida me deseja você Posso meu coração diz Quando a carinha os pés Leva o tempo atrás Olhar que veste o corpo Em paz aperta o peito Enlouquecer de tanto querer Fazer jus Vida me deseja você Posso meu coração diz Quando a carinha os pés Leva o tempo atrás Olhar que veste o corpo Em paz aperta o peito Enlouquecer de tanto querer Gostar da vida Gostar da vida Ai, você é gente gostosa Coisa bonita, luminosa Vontade imensa de viver Abraço bom de navegar Um céu bonito de se ver Você é gente gostosa Coisa bonita, luminosa Vontade imensa de viver Abraço bom de navegar Tento fazer jus Vida me deseja você Posso meu coração diz Quando a carinha os pés Leva o tempo atrás Olhar que veste o corpo Em paz aperta o peito Enlouquecer de tanto querer Fazer jus Vida me deseja você Posso meu coração diz Quando a carinha os pés Leva o tempo atrás Olhar que veste o corpo Em paz aperta o peito Enlouquecer de tanto querer Gostar da vida Você é gente gostosa Coisa bonita, luminosa Vontade imensa de viver Abraço bom de navegar Um céu bonito de se ver Você é gente gostosa Coisa bonita, luminosa Vontade imensa de viver Abraço bom de navegar Um céu bonito de se ver Você é gente gostosa Gostosa Coisa bonita, luminosa Abraço bom de navegar Um céu bonito de se ver Você é gente gostosa Coisa bonita, luminosa Vontade imensa de viver Abraço bom de navegar Um céu bonito Bonita imensa de viver Duca Ele é no céu E o céu O céu E a raiva A home,Shane inova Marosa cooperam Bom deato com despair Pátria igual Somos beleza infinita de perto a normal Somos capoeira de mestre forte Somos escolhidos da sorte Somos tambores ricos de fé Somos o universo de bem maior Somos o amor e seus aliados Somos filhos dos encantados Salvador, Bahia Território africano Baiano sou eu É você, somos nós Uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo Que a gente é nordeste Caba da peste, sadaí, batucador Quem foi seu mestre? Capoeira Se plante, lá vem rasteira Pé de ladeira Preciso da fé no senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro Uma bata, uma bênção Mais cinquenta centavos de som Aumenta o som! África, ioiô África, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem A gente canta fé no canto candomblé Salvador, Bahia Território africano Baiano sou eu É você, somos nós Uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo Que a gente é nordeste Caba da peste, sadaí, batucador Quem foi seu mestre? Capoeira Se plante, lá vem rasteira Pé de ladeira Preciso da fé no senhor do bom fim Pra mim, pra mim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro Uma bata, uma bênção Mais cinquenta centavos de som Vem! África, ioiô Ioiô, ioiô, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem De tanta fé Do canto candomblé Ê! África, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem De tanta fé Do canto candomblé Ê! África, ioiô Salvador, minha cor A raiz de todo bem De tanta fé Do canto candomblé África, ioiô África, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem De tanta fé Do canto candomblé Cê quer dizer, cê põe? Obrigado! Ó, a gente tá o quê? Se vocês só É nenhuma Eita porra E balançar Ficar à vontade Fazer o que vocês quiserem Vamo lá! Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala patinho Com aquele carinho gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala patinho Com aquele carinho gostoso O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido Eu fico doido Eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Vocês são muito lindos Bora! Porque ela sabe como é Um olhar pra conseguir tudo o que quer Dessa vez não tem conversa, não Ela não quer saber, não Vai subir, vai subir, vai subir Joga! Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido Eu fico doido Eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Doidinho Porque ela sabe Porque ela sabe como é Um olhar pra conseguir tudo o que quer Dessa vez não tem conversa, não Ela não quer saber, não Viu? Quer saber, não Viu? Joga! Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho Gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho Gostoso Gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Cê são muito lindos, bom Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dei a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Vem que podia acreditar Te ver de falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Vem que podia acreditar Te ver de falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais E eu não quero mais te ver sofrer De ver de falta ao ar Meus olhos podem ver Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Vem que podia acreditar Vem que podia acreditar Vem que podia acreditar Te ver de falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente A nossa química bater O nosso amor acontecer Se tem alguém que te quer bem Cola meu corpo com você Ser personagem do prazer Macaco pula, pula, pula Macaco, macaco pula Ei, no círculo, cadê? Círculo, 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 círculo É tão maravilhoso com o nosso amor É tão maravilhoso com o nosso amor A nossa química bater O nosso amor acontecer Se tem alguém que te quer bem Cola meu corpo com você Ser personagem do prazer Você me explora, bora, 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 bora E a lua, a lua, a lua E a lua, a lua, a lua Vamos sorrir pra lua E perceber que ela corre com você Não custa perceber Não custa perceber Que ela pode nos guiar Vem cá 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 No ciclo No ciclo Cículo, ciclo, ciclo, ciclo Cículo, ciclo, ciclo É tão maravilhoso com o nosso amor É tão maravilhoso que eu sou, nosso amor Círculo, ciclo, ciclo, ciclo É tão maravilhoso que eu sou, amor É tão maravilhoso que eu sou, amor Círculo, ciclo Final Original Final Original Final Original Círculo, ciclo